Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O Ministério Público Federal denunciou 94 pessoas por tráfico internacional de drogas, todas ligadas à facção criminosa Família do Norte. Os detalhes com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Marcela. O Ministério Público Federal do Amazonas denunciou à justiça 100 pessoas ligadas à facção criminosa Família do Norte por crimes como tráfico internacional de drogas e armas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Entre os réus estão João Branco, Zé Roberto, Gelson Carnaúba e outros membros da FDN. Além de laranjas, traficantes estrangeiros, seis advogados e um vereador. As investigações apontam que a facção criminosa conta com membros que ficam na região da fronteira para comprar drogas de traficantes estrangeiros e que, em seguida, transportam os entorpecentes e as armas para Manaus e distribuem para outras capitais. O dinheiro que era movimentado era ocultado em contas de laranjas. Pessoas comuns ou empresários que recebiam os valores, sacavam em agências bancárias em Tabatinga e entregavam aos reais destinatários, fornecedores de drogas da Colômbia e do Peru. Se somadas às penas pedidas pelo Ministério Público Federal para todos os réus nas ações penais, ultrapassam 3 mil anos de prisão. Eu volto com você ao estúdio. O estudante Rodrigo Rolim Cantuário, de 21 anos, foi detido pela polícia na noite dessa terça-feira com uma faca dentro da Escola Estadual Antônio Encarnação, no Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. Ele é suspeito de tentar esfaquear e ameaçar de morte aproximadamente 25 alunos de uma turma de educação de jovens e adultos. Segundo testemunhas, Rodrigo queria esfaquear um adolescente de 17 anos. Durante a briga, ele quebrou um vidro da sala de aula e cortou o braço. O aluno foi encaminhado ao pronto atendimento do Alvorada e, em seguida, levado ao 19º Distrito, integrado de polícia. Ele prestou depoimento e foi liberado porque ninguém registrou a ocorrência. E a chuva voltou a causar estragos aqui na capital. Ruas e casas ficaram alagadas e desmoronamentos foram registrados. Em um deles, uma criança de 9 meses estava na casa. No Nova Vitória, uma das áreas de risco aqui da capital, moradores protestaram contra as condições do bairro. A chuva voltou a trazer prejuízos para quem mora nas áreas de risco. A Defesa Civil registrou seis ocorrências nas zonas norte e leste. Este vídeo, feito por um morador do Tancredo Neves, mostra crianças brincando durante a chuva no momento em que o Igarapé transbordou. No Armando Mendes, os moradores tentavam impedir que a água entrasse na casa. A chuva foi tão forte aqui no Nova Vitória que algumas casas alagaram e outras até desmoronaram. Por conta dessa situação, moradores fecharam a avenida principal aqui do bairro para protestar contra essa situação. Já as casas todas alagam, o barranco desabando, a criança ia morrendo aí, aterrada, a subterrada, né? E eles não vêm. Toda vez que chove é assim? Toda vez que chove é isso. A família de seu Antônio tirava aos poucos o que restou da casa que desabou depois de um deslizamento do barranco. A neta de 9 meses estava no local. Aí eu gritei logo, quando eu gritei, desesperado pela criança de 9 meses. Estava aqui nesse quarto aqui, ó. E aí, aí outro meu filho veio para me socorrer, né? Pensava que tinha acontecido alguma coisa. Já era a menina que olhava a criança e estava chorando naquela altura ali, ó. A bebê recebeu o atendimento médico e passa bem. Ela estava dormindo na hora que aconteceu, né? Aí depois que a desabou a gente gritava. Aí eu corri, eu e o pai dela, fomos pegar ela. Graças a Deus que ela não ficou só com ferida mesmo. Segundo os moradores, a Defesa Civil não atendeu o chamado e três horas depois esteve no local. Uma árvore também caiu e bloqueou a avenida Perimetral na zona leste da capital. O trânsito precisou ser controlado por agentes. A comunidade Rumo Certo, na zona rural de Presidente Figueiredo, sofre com a forte estiagem que atinge a região. E para tentar amenizar a situação, o encontro técnico foi realizado para que os agricultores conheçam novas técnicas e assim evitem prejuízos. Com a forte estiagem que atinge a região nos últimos meses, o cenário do lago mudou. A seca já dura cinco meses. Vários produtores já perderam as plantações. Um prejuízo difícil de calcular. De acordo com o presidente da comunidade, agora os agricultores terão como sair de suas propriedades. Com a vazante, vários acessos por terra são abertos para escoar o pouco da produção que ainda tem. Tanto de pessoas aqui que estão ansiosas para que venha também prosseguir esse acesso ainda mais longe. 62% de feiras e mercados de Manaus são abastecidos com produtos de Presidente Figueiredo. Semanalmente saiam 12 caminhões carregados com produtos para abastecer esses locais. E de acordo com a Secretaria de Produção, três caminhões estão escoando o que ainda resta da produção. Em meio a muitas dificuldades, o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, o INCRA e a Prefeitura de Presidente Figueiredo, realizaram um encontro de assistência técnica aos agricultores. Temos aqui questão de atendimento técnico, em que ele pode discutir algumas formas de melhorar a produção, agendar visitas técnicas com a gente, para a gente poder ir até o local do seu lote para verificar algum problema. A gente está tentando verificar soluções tecnológicas para levar para os assentados, está tentando buscar, trabalhar com a logística também, de trazer o produto para cá. Esta artesã mostra o que produz com a fibra da bananeira. Como os pés de banana estão morrendo, o jeito é improvisar. A bananeira, como agora ela está quebrando, porque está com a estiagem, né? Aí nós reaproveitamos já, porque os cachos mesmo agora não estão dando, mas pelo menos reaproveitamos para fazer esse artesanato. Este agricultor aproveitou o encontro para vender o pouco que colheu. O verão foi muito forte, perdemos muita plantação, macaxeira, cupuaçu, pupunha, saí, perdemos quase tudo. E o que sobrou com essa chuvinha que está caindo agora, foi o que melhorou mais um pouco para a gente. Aí nós trouxemos para conseguir arrecadar mais alguma coisa, para a gente poder inverter novamente em nova plantação. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti